Fala galerinha, beleza? A Luide Braga na área de volta com mais um vídeo pra vocês. E antes da gente começar o vídeo aí, literalmente, eu queria estar passando uns recadinhos pra vocês rápido aqui, tá bom? Mas não sai do vídeo aí. O primeiro deles é que eu ativei o botão Seja Membro aqui do canal. O botãozinho que você ativa, que vai virar um parceiro do canal, vai estar ajudando a gente. Vai ter acesso a recursos exclusivos, que só quem é membro tem. Um dos recursos é ter um grupo exclusivo no Telegram ali, pra falar diretamente comigo, né? E com todos os outros membros, né? Vai ser um grupo fechado só pra membros. E vai ter outros benefícios aí também aqui no próprio canal, né? E eu deixei o outro grupo também, só que esse grupo já é um grupo aberto pra todos os inscritos que quiserem participar. Vai estar aqui na descrição o link também. É só você clicar e já entra no grupo e vai estar participando, beleza? E aí você já pode mandar mensagem, compartilhar suas experiências, né? Sobre fuscas antigos ali e tudo mais. Então vai ser bem legal também. E outro recadinho também é que eu deixei uma lista aqui na descrição também com vários, vários acessórios e produtos aí, né? Relacionados a fusca e derivados. Eu separei ali manualmente de um a um. Mas muitos deles eu uso aqui no meu carro também. A maioria, na verdade. E eu vou estar fazendo um vídeo aí específico de cada acessório desse. Mas já deixei a lista completa aqui embaixo pra quem quiser, né? Dar uma olhada aí, quem quiser adquirir aí pro seu carro, beleza? Ah, e antes que eu me esqueça também, já deixa um like aí no vídeo pro YouTube entender que esse vídeo é legal, que vocês estão gostando, beleza? Comente aí ideias de novos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. E também se inscreva no canal, é lógico, né galera? Pra poder estar recebendo aí notificações de todas as vezes que eu postar vídeo novo aqui, tá bom? E ajudar o canal a crescer aí cada vez mais. Grande abraço a todos. Então, bora pro vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.